E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago pra vocês aquele quadro lá de perguntas e respostas que vocês tanto gostam Então é isso aí, tá ligado? Já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho e é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem E bem pessoal, hoje vamos para aquele quadro que vocês mais gostam, que é de perguntas e respostas E bem, o Game Sotaku perguntou o seguinte, como Hashirama morreu? E bem, isso é uma incógnita até hoje Não tem como saber como Hashirama faleceu, no máximo podemos teorizar Na minha visão, Hashirama morreu por conta do seu alto grau de regeneração, tanto que isso, desde Naruto Clássico, nos foi mostrado como uma fraqueza para qualquer personagem que tenha esse tipo de cura elevada Então para mim, esse foi o motivo da morte do primeiro Hokage Ele enfrentou o Madara, capturou todas as bijus e as compartilhou com o mundo E é isso que temos como informação, então pensando nisso, só consigo pensar que esse era o real problema E o único modo que o dois shinobi poderia morrer Partindo para a pergunta do João Gabriel, ele perguntou o seguinte O Boruto vai conseguir controlar o Momoshiki, já que no futuro, ele aparece controlando tranquilamente o Karma E bem, de uma forma ou de outra, tanto ele como o Kawaki irão controlar o Karma no futuro Porém, eu não acredito que seja controlando o Momoshiki, assim como o Naruto fez com a Kurama Eu acredito mais na possibilidade deles acharem uma forma de expulsar o Momoshiki sem perder o selo do Karma Mas, é só uma teoria, até porque, segundo informações, algo muito grande está para acontecer nos próximos capítulos E não é eu que estou falando, foi o próprio desenhista de Boruto que falou sobre isso em uma entrevista recente na Jump Festa Segundo ele, teremos revelações bombásticas e que o Timeskype, aquele momento da luta entre o Boruto e o Kawaki, está para chegar no mangá E a Hinata Ryuga perguntou o seguinte É possível o Naruto recuperar o Rinnegan do Sasuke? É, sim pessoal, é possível, mas pouco improvável É possível pelo simples fato do Naruto poder usar novamente o modo Rikudo completo E para isso, ele só precisaria pedir para as Bijus passarem seu Chaka para ele E assim, ele teria novamente todo aquele poder que fez com que pudesse regenerar o olho do Kakashi Acontece que isso é muito improvável Eu duvido muito que o Kishimoto faça isso, pois todos sabemos como aquele Naruto era pelão E a ideia do anime Boruto é que a nova geração se torne os protagonistas Portanto, felizmente, vai ser melhor para a história que o Sasuke fique sem o seu Rinnegan E que o Naruto não use mais aquela transformação Mas sim, seria possível se o roteiro quisesse E galera, o Gustavo Ribeiro fez uma pergunta interessante É o seguinte As armas do Rikudo Sini vão ser descartadas em Boruto? Infelizmente, nessa nova obra, eles literalmente deixaram de lado essas armas E elas são muito perigosas Tem uma que pode selar o oponente só pela fala dele, tá ligado? Se ele falar uma palavra lá, tabu, já era É muita apelação E sim, contra esses deuses alienígenas Eu consigo ver que eles teriam um grande potencial, tá ligado? Elas seriam bem eficientes Todavia, seria muito poder para ser usada assim do nada Um exemplo foi a jovem Titém afirmando que selaria uma Dara, mano Isso virou meme até hoje Agora partindo para o Leto Wagner Ele pergunta assim Qual a possibilidade de começar a explorar as dimensões em Boruto? É assim Como já venho dizendo há algum tempo Pra mim, vai ter uma guerra galáctica entre a Terra e os Otsukis Com toda certeza, existem mais deles, muito mais E essa seria a melhor forma de explorar todas as dimensões possíveis O Sasuke mesmo já explorou algumas Como a da Kaguya e a do Shiki Mas o que eu quero ver mesmo É o planeta dos Otsukis Em qual dimensão eles vivem? Posso estar até viajando demais Todavia, eu acharia incrível se isso acontecesse E bem, o Otaku Renegado fez a seguinte pergunta Se o Naruto aprendesse o Erdo Tensei E revivesse o Minato O que aconteceria? E bem, todos sabemos como o Naruto é Mesmo que ele soubesse usar esse Jutsu Ele jamais usaria de fato Ainda mais para invocar seu pai Sério, esse Jutsu profana a vida Para dar lugar para alguém que já morreu O Naruto jamais mataria alguém Para invocar seu pai Mas ainda assim Eu acharia bem interessante Se ele soubesse esse Jutsu Porque querendo ou não Eles são ninjas E o perigo está sempre um passo atrás deles O que eu quero dizer É que um Kinjutsu tão poderoso quanto o Erdo Tensei Seria de muita ajuda Em qualquer momento difícil Então pra mim Seria impossível dele fazer isso Mas eu confesso que gostaria de ver Porém o Naruto É muito certinho Para fazer esse tipo de coisa Tá ligado? Quem sabe no futuro Onde eles não tem escolha, né? Aí o Naruto Usa o Erdo Tensei Seguindo com o Elton Souza Ele fez a seguinte pergunta Quando o Sasuke estava no esconderijo do Obito Lá haviam vários Sharingans Por que ele não volta para pegar? Eu já até falei isso em um vídeo passado Eu realmente não entendi nada Tá ligado? Ele vivia falando sobre o clão Tia E a importância dele Aí do nada O cara está lá Diante de quase todos os olhos De seus familiares E ele simplesmente Caga para isso Eu fiquei sem entender Ainda mais Depois que ele sai do local Sasuke destrói o esconderijo Porém Existe uma dúvida Será que ele destruiu Só a entrada Para guardar os olhos E buscar algum dia no futuro? Ou então Ele destruiu tudo Para apagar de vez esse passado Eu gostaria muito Se ele voltasse lá Para pegar Pois querendo ou não Os olhos originais dele Estão lá Então mano Imagine se ele pegasse E dasse para sua filha sarada Tá ligado? Seria interessante E partindo para a última pergunta Temos o César Maia Que comentou o seguinte Por que o Hinegan do Madara Foi destruído Quando ele foi revivido Pelo Hine Tensei? Essa resposta É muito simples Ele era uma reencarnação E mesmo que a do Tensei Possa recriar o Hinegan E habilidades especiais Ele continua sendo falso Porque ele não está vivo Então Quando ele retorna à vida Ele não poderia manter um olho De quando era uma reencarnação Basicamente São dois planos diferentes Ou melhor Duas realidades diferentes O Hinegan do Madara